Tá pensando um bagulho de, um desafio de bem difícil agora, véi. Ganhar sem fazer item. Essa não dá, sem item não tem como, véi. Não, 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 eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Vamos ganhar sem fechar o item, pô. Só com item meia, metade, tá ligado? Meia bomba? Só item meia bomba? É a comp e meia bomba. Pô, Veigar é bom, mano, verdade. É mesmo, eu vou mandar o Veigar, então. Fala, galera. Passando aqui no começo do vídeo pra bater um papo com vocês. E todo mundo sabe que falar sobre cuidados pessoais com os homens ainda é meio que um tabu. Então eu tô vindo aqui pra desmistificar isso e vou vir aqui falar sobre a calvície. Sim, a calvície é um problema meio que atinge 50% dos homens, tanto os mais jovens até os mais velhos. E é um problema que pode te atrapalhar algumas áreas da sua vida. Uma delas a autoestima. Este vídeo, galera, é patrocinado pela Manual, que é uma marca de referências para tratamentos de calvície. Eles oferecem tratamentos clínicos ilimitados, comprovados e personalizados de acordo com cada caso analisado, prescrito e acompanhado por uma equipe especializada em todo tratamento, sem o custo adicional. E os tratamentos são tanto para os casos iniciais quanto para os mais avançados de calvície. Eles precisam ser feitos de forma contínua, pois o resultado costuma vir a partir do quarto mês, de forma que você fez o uso correto do produto prescrito pelo médico. Aqui agora, a gente pode verificar algumas fotos reais de antes e depois que alguns clientes enviaram para a marca. E a gente pode ver que todos possuem um resultado muito bom. E é muito bacana de se ver isso. E para comemorar, galera, essa parceria super bacana, nós estamos com um código exclusivo para esse mês. 40 15. Vai estar te dando 40% de desconto na sua primeira compra e é por tempo limitado, beleza? E lembrando que a entrega é super discreta e o frete é grátis. E eu te convido a ir lá no site e dar uma olhadinha e também olhar as redes sociais da Manual, porque eles possam o resultado dos tratamentos sempre por lá. E não tenha vergonha de querer se cuidar. Vamos para o vídeo. Eu confio, hein? Eu vou flechar, vou flechar de louco. Vai, 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 vai. Vamos entrar legal, ó. Vamos entrar legal. Vamos entrar, vamos entrar todo mundo. Ó, pegou, pegou. Pegou firme, pegou firme. Toma, toma ali, toma ali. Firmar à vontade, pô. Vai brincando, vai brincando. Vai brincando, vai brincando. Vai ter outro grab do Galim. Fogo logo. Nice, morreu um. Beleza, morreu dois. Se lasque. Toma mesmo. Será que pega? Olha eu aqui, família. Olha eu aqui, família. Abondona não, abondona não. Fiquei fogo. Tadinho, não é? Tá bom, tá bom, tá bom, véi. É tão meia bomba que foi três kills pra cada lá, ó. Bora. Ó, Galim, vou dar o Shesky, hein? Boa. Caceta ele, Galim. Acho que dá pra matar, hein, Galim. Tá sem flash. Opa, usou. Ó. Tá sem flash. Sem flash foi refutado na hora, parceiro. É que ele morreu, ele viu um, véi. Você só fala, você morreu sem vergonha. Cara, eu juro que ele tá sem, aí. Ó, 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 ó. Galim na área. Ô, comendo? Nossa, Galim, aí você escolhe um, aí. Nossa, eu achei que nós dois ia distribuir a parada. Aí você mata os dois, você mata os dois. Obrou. Dá e sub, Cigarão. Será? Dá e sub, dá e sub. Acredita, porra! Parada salve do Amumu. Posso te dar um abraço. Tá salvo, rapaz. Essa Morgana é folgada, véi, na moral. Rebentar ela, vai. Nossa. Mano, que merda, hein, véi. É muito... Dá pra comprar... Muito dano esses dois, véi. Vou ter que ir embora, Galim. Posso te dar um abraço. Mano, é... Acho que você tá spikado, hein, mano. Nessa comp, nós vai perceber o tanto que item no long é importante. Bota fé, véi. Aperta o tab e olha o bicho de todo mundo. Mano, quem que deu a ideia dessa comp meia bomba, véi? Sussurro, sussurro, véi. Sussurro da penetration. É seu, hein, Given? Boa. Jax deu TP, hein? Aqui é outro dive na sequência? Olha o Jackão ali. Putz, tem um Jackão. Bora, né? Vou tentar levar o mid, hein? Arrebenta essa barricada, é isso. Beleza, Given, lol. Caralho, cheiro de fizzil, hein? A gente tem que tentar levar as torres logo. É, vai ser difícil. E os dragão, velho. Família, fodeu, véi. Tô ficando preocupado já. Consegui garantir a torre, eu tô dragão. Pô, tamo garantindo, hein, mano? Rebentamo, rebentamo. Acho que você pega top, Given? Pega top que eu vou descer. Caramba, verdadeiro aranha. Boa, pelo menos um negocinho nice tem. Pô, vai dar pra fazer a alma até os 20 e pouco, hein, mano? Pô, galera, que situação, hein, mano? Vou fazer outro pirulitão. Galera, nesse arauta é nóis lançar o GG, hein, aí. Beleza. Beleza, galera. Tem uma cara fechada aqui, tem uma cara fechada. Mostra o status de AP. Lá, 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 dando a volta, lá, ó. 355 de AP. Tá bom, mano. Vem de anel, vou vender depois. É, Rex Drinker, véi. Vou fazer. Verdade, tem muita AP lá. Acabou, fechei a build. Mano, eu vim de bota, eu tô full build, hein. Cara, é 14, eu falei que ia fechar em 20. Uh, levei o meu. Mano, tô full build, véi. Pronto, caboseirei o loco. Bora. Vim de bota, acho que vale a pena. Não vale a pena. Caraca, sipa, véi. Vamos ficar muito lento, véi. Acho que é melhor, mano. É que o Mega não pode fazer zelo, né. Mano, é literalmente ganhar nesse arauto, galera. 30 segundos, eu já vou pra lá, mano. Pistouro de cria. Vamos lá ajudar ele. Mentira que você... Não é. Morri. Oh. Chipotle. É lá o Ardu, véi. Verdade, chicote não é bom pro Yasron? Chipotle? O Aralte é nosso, família. Oh, Aralte não garantiu, não! Perdeu! 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 Perdeu, meu Deus do céu. Missão agora, impossível. Mano, assim, mata ela, pelo amor de Deus, véi. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Isso, isso é o Vegasinha. Você consegue, você consegue. Eu tive que flashar agora, eu tive que flashar, hein. Oh, beleza, eu vou ter TP e ainda vai ter esse Aralte. Dá pra ganhar, mano. Confia na meia-bomba. Mano, nós tem que ganhar pra comprovar que dá pra fazer milagre na meia-bomba, mano. Ô, eu vou tô pensando em dar TP bot, hein, mano. Cês querem vir, nós tacar alto? Bora, 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 bora. Aqui eu quero mais uma, hein, galera. Aqui é inib, mano. Vou puxar, ó. Posso te dar um abraço? Dá, hein, galera, dá, hein. Vou pegar mais uma. Ah, dá, dá sim, dá muito. Gente, faz ou não faz? Faz, faz, tô levando a torreira e vai. Bora, bora, bora. Calma, eu vou sair que ele tem visual de mim por causa do item. Relaxa, 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 relaxa. Eu tiro, eu tiro. Só faz, só faz, só faz. Termina, termina, termina. Só faz, só faz. Ah, não tá cheirando bem isso, não, rapaz. Só faz, só faz e vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, quem puder. Ai, véi, que ele safada, véi. Nossa senhora, quantos tuuntos. Bora, bora, família, bora, família. Tem Zorias, hein, tem Zorias, ele. Ele e a Morgana também. Vai, 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 vai. Onde é que essa senhora parada? Boa, galera! É isso, confirmado. O item não importa no LoL. O item não importa no LoL, confirmado. Deixa a gente ganhar, calma. Meu W tem que ter. Boa, galera! Boa, galera! Bacila aí, porra. Bacila aí, vagabundo. Que se lasque. Bora, galera. Só lá atrás. Vamos, 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 vamos arriscar, vamos arriscar, vamos arriscar. Vou bater. Vou tankar ela assim, ó. Deu, 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 deu. Meu Deus. Nossa senhora, não tem. Era nem minha ultida, Zorias. Não deu ruim. Ó, tem alguém no poto. Mano, o Zorias tá nem minha aqui, véi. Mano, o Zorias tá nem minha aqui. Não tá aí, ele tá aqui. Usei, usei, usei. Matei, uou! Mas vocês estão bem. Tá todo mundo ali em mim, tá todo mundo ali em mim aqui, ó. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Boa, boa, boa. Vai, Galim! Vai, Galim! Eles estão ali em mim, eles estão ali em mim. Tem dois em mim, eles estão ali em mim. Tem dois em mim, eles estão ali em mim. Tem dois em mim, eles estão ali em mim. Cuidado, tem dois em mim aqui. Top, top, top. Mano, eu tô com 5k de gold, véi. Eu também. Será que eles perceberam nossos itens já, véi? Aperta a tab, irmão. É só apertar a tab, olha a cor do bagulho. A luta é a cor, né? Olha a jeta, né? Mas essa ideia de comp é boa, mano. É um desafio legal, véi. Nossa, tem visão aqui. Galim, tem aí, Galim? Vou dar na Elise. Vou voltando. Vai, na Elise mesmo. Meu W volta em 4. Boa. Não, o Jax morre fácil, pô. Pro Veiga. Mano, eu upei pra levar... Continua, Rodil! Continua, Rodil! Eu upei, velho. Eu upei pra levar o bote logo, véi. Se você tem uma noção. Rodil, Rodil! Voltei pra contigo, Rodil! Bora, bora, bora! Boa, 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 boa! Calma, Rodil! Calma, Rodil! Calma, Rodil! Calma! Tem W, Rodil? Wzinho de cria! Ah, o cara tem exausti, véi. Ah, vocês não conseguiam matar, galera? Não tem mais como evoluir, né, véi? Vai comprando elixir aí, igual um louco, véi. Eu acho que aqui é a nossa chance final, hein, mano. É, é nossa chance esse baron, hein? Puxa tudo. Compre elixir de AP e levá-lo. Nossa, eu não tenho tempo, véi. Acai essa faz muito rápido, véi. Dá sim! Ah, não dá! Esse Zeruf tá apaia mesmo. Mano! Acai isso aqui? Que isso, cara! Meu Deus, acabou, rapaziada. Ok, Rodil, ok? Nice. Morreu. Chegando, mano. Sem bota e tudo. Dragãozinho 30. Não tem mais nada. Dragão, dragão é melhor, dragão é melhor. É, a gente vai ter que ganhar no C1, mano. Não tem jeito. Bora, Marquinhos. Nossa, a ultima vai garantir. A ultima vai garantir, véi. Acho que nóis estagnou, hein? Estagnou, véi. Estagnamos. Vamos, agora é a última chance, mano. Porque não tem mais como, véi. Nossa, mas eu dei um dano de samba. Nossa, vai ficar. Nossa, eu tomei uma skill, uma! Nossa, a Caes tá fechando nóis aqui, ó. Tá maluco, filho. Olha aí, já, véi. Mano, eu tomei uma skill e fiquei com aquele HP. Chegou o momento da matemática de IF, mano. O número não bate mais, tá ligado? Tô tentando pensar em algum jeito, véi. Tava a banda do cara inteiro ali. Bora, eu tô com uma big wave aqui no top e a torre tá caindo aqui, velho. Olha aí. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Marquinhos. Boa, Marquinhos, boa, boa. Acabou o jogo, né? Foda-se. Acabou, hein? Acabou? Vai, Rodil, vai, Rodil. Eu confio no Rodil. O Zé de Bipa, mano. Bora, bora, bora. Cara, você já tem 800 de AP, mano. 800 de AP você tem. Eu tô forte até, véi. Ô, Rodil tá livando, mano. O Rodil tá aulas lá, mano. Nossa, o Rodil regaço. Ô, eu vou na C de TP, hein? Para o B deles aqui, para o B deles aqui. Vem inimidor, vem inimidor, velho. Olha, você foi inimigo, caralho. Ó, Rodil, 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 ficou maluco. Rodil, Rodil, Rodil. Rodil não ligou pra nada. Rodil, maluco. Fala desgraçada, vem aqui. Falta geral TTP também, bota fé, véi. Rodil parece o Chaco até de Mastery, mano. Será que você tepa, Guilherme? Será que você tepa? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Para o B, vai para os B. Para os B, para os B, família. Para os B, para os B, para os B. Parou, parou. Vai, o da Elise, o da Elise. A Elise a gente mata, a Elise a gente mata. Relaxa. A Elise não dá, a Elise não dá. Para os B do Xeraf, então. Do Xeraf, pelo menos. E da Morgana. Vai, o do Xeraf, do Xeraf. O do Xeraf, que vai dar GG. Vai, vai, vai. Torre, Torre, Guilherme. Segura os Minos, Rodil. Tá de boa, segura os Minos. Eu nasço, eu nasço. Eu nasço aqui, eu nasço aqui. Galinha, R no Jax. Galinha, R no Jax. Qualquer um, né? Qualquer um, vai, vai, vai. Elixir, elixir. Nossa, tem que seguir no ultar, mano. Bora, bora, bora. Vai, vai. Bora. Para ver os Minos, para a Morgana. Vai, mata, mata o geral que é a gente nosso. Vai, Rodil. 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 Meu Deus. Meu Deus. Ninguém morre. Ninguém morre. Ela não deixou, velho. Calma, Mekin. Calma, Mekin. Calma, calma. Calma, calma. Eu não tenho bota, Torre. Eu bote na lista, Torre. Eu bote na lista, eu bote na lista. Não, eu to lento, eu to lento. Não, não. Mata, 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 mata. Deolou solo, deolou solo. Não ganha esse V3, não. Ganha? Caralho, quase, mano. A gente levou dois Inib, velho. Galera, quem é que vai brotar aí? Não é preciso de um Completer, mano. Calma, calma. Obrigada. Obrigado.